A gente começa essa edição mostrando que uma Kombi pegou fogo enquanto era abastecida em um posto de combustíveis na Rodovia do Sol. O Corpo de Bombeiros foi chamado para conter as chamas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Veja só. No vídeo é possível ver o momento em que o caminhão do Corpo de Bombeiros chega até a Kombi que estava sendo consumida pelas chamas. Foram cerca de 15 minutos de trabalho intenso das equipes para conter o fogo e fazer o rescaldo do veículo. O fato aconteceu na manhã de segunda-feira e chamou a atenção pelos riscos de uma tragédia ainda maior, já que tudo começou quando o veículo estava sendo abastecido em uma bomba de gasolina. Viemos assim o mais rápido possível, né? Aí chegamos e vimos que era uma Kombi. Aí já de início a gente tem que certificar que se não é um veículo com um GNV, né? Para não ter uma outra complicação, risco de explosão durante o combate. O condutor da Kombi não quis gravar a entrevista, mas ele conversou com a gente e explicou o seguinte. Por volta de nove e meia da manhã, ele chegou a um posto de combustível do bairro aeroporto e pediu para completar o tanque. Segundo ele, acabou de abastecer o carro ao dar partida no motor, aí começou a incendiar, né? Provavelmente ele acredita que tenha sido alguma gasolina que tenha vazado, né? Uma mistura ali de parte elétrica com combustível, vazamento de combustível. Após o incêndio ser controlado, o veículo foi liberado para que o condutor o retirasse do local. Por sorte, ninguém se feriu. Uma ambulância do corpo de bombeiros também esteve no local para prestar apoio ao condutor, que estava bastante abalado. Pois a Kombi era usada para o trabalho de rotina com produtos de reciclagem. Já no posto de combustível, ninguém quis comentar o caso. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.